Eu vou passar uns 10 segundos 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 Amém. E você pode, não vai Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame-nos, não me dá, não me dá É mais uma coisa que ninguém mais quiser Pode chamar este homem, não me dá, não me dá Se passar, não me dá, não me dá Se nascer, não me dá, não me dá Nossa cruz, não me dá, não me dá Se no nome do Senhor, não me dá